Fala galera do TubeTip, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje teremos uma unboxing de um teclado que chegou aqui, tá bem good, bem legal E vamos tirar ele aqui da embalagem, tirar ele da caixa Mas antes eu vou pedindo pra vocês aquele like, se inscreve aí no canal Prometo ser bem bacana, então vamos lá tirar ele da caixa Vai ter que ser com a faquinha do CSGO mesmo Eu tenho medo de danificar a caixa, né? Então só vou fazer um rasgo aqui do lado e tirar na mão, né? Mas vem bem embalado Bom, então vamos tirar ele aqui E deixar aqui de lado Bom, pelo menos a logo deles é bem bonita, não conhecia essa marca Mas eu acho que é uma marca muito boa, deve ter uma qualidade boa Aqui, é nas laterais que ficam as coisas Aqui ele mostra as informações dele Ele é branco, 61 chaves E aqui tem algumas informações que eu não sei muito bem sobre o que é Mas pelo menos aqui, a cor dele Ele é um teclado branco, pelo que indica aqui Aqui ele tem um switch vermelho Todos os switches dele são vermelhos Tem várias cores de switch Aí, dependendo da cor do switch Ele faz um barulho diferente Ele tem uma velocidade diferente Ele tem um switch vermelho Que é um switch muito bom, pelo que eu pesquisei E aqui embaixo tem outras informações Bom, essas são as opções dele Mas só que ele é um teclado USB tipo C Então, ele não é Bluetooth Todas as informações que estão aqui com essa etiquetinha vermelha É sobre o produto que está aqui dentro dessa caixa Como não tem etiquetinha vermelha nesses outros Então, ele não é Bluetooth Não tem como conectar em vários computadores E aqui é onde fica a etiquetinha dele Ele tem a versão Bluetooth e tem a versão USB tipo C Ele é a versão USB tipo C Que está a bolinha aqui Aqui, ele tem 16,8 milhões de luzes RGB Então, é muito bom É uma configuração de cor muito boa Ele é compatível com várias plataformas E entre outras informações aqui Que eu não sei muito bem explicar Mas, vamos lá tirar ele aqui da caixa Bom, aqui já está o manualzinho dele Aqui tem algumas informações das teclas De pressionar aqui as teclas Bem legal Vamos tirar aqui ele Mano, ele é muito lindo Olha isso Muito bonito mesmo Tecladinho branco Muito bom Muito bonito Gostei bastante Aqui ele tem um formato diferente As teclas, ó Bem legal E vamos deixar ele de lado Que já a gente vai abrir E vamos ver o que mais tem na caixa Bom, aqui conta com uma entrada USB tipo C Ó, é uma entrada USB tipo C em L Bem legal Aqui vem mais dois switches Diferentes pra você tá trocando Bem legal também É um switch Marrom E o outro azul Pelo que eu sei Ele tem configurações diferentes Então, ele vai emitir barulho diferente Na hora de você teclar uma tecla Ele tem uma velocidade diferente Uma suavidade na tecla diferente também E aqui tem a chavinha pra você remover o switch do teclado A chavinha pra você tirar as teclas do teclado Bem legal Gostei bastante Não tem mais nada aqui na caixa Vamos deixar aqui de lado E vamos tirar aqui o teclado do plástico Bem rapidinho Mano, mas ele é muito bonito Muito bonito O único problema Eu não sei se ele vai amarelar Mas é só tomar bastante cuidado Que ele não amarela Mas ó Aqui a entrada USB tipo C dele Bom, ele tem várias configurações de cores Você pode ativar vários tipos de LED aqui nele E vocês viram que em cada tecla Tem uma função diferente Que é bem legal Aqui normalmente vem as teclas F1, F2 Assim por diante Tudo em cima das teclas numéricas Mas esse daqui é junto com as teclas numéricas Então pra você dar o comando do F1, F2, F3, F4 Igual pra fechar a aba Você clica FN, Alt, F4 Num teclado normal Você clica Alt, F4 Bom, mas não vai atrapalhar em nada Isso é muito bom Ele deixa bem compacto o teclado Por isso ele é um teclado 60% E é muito bom Eu gostei da qualidade dele Não é tão... Não é tão barulhento E não é um barulho que incomoda Então é bem legal Você tá editando aqui É bem suave Agora eu vou mostrar pra vocês Como vocês podem tá tirando aí As teclas dele Se você quiser limpar Tem que limpar bem direitinho E pra você remover a tecla É bem simples Você encaixa Isso daqui certinho na tecla E puxa Que ele já vai tá saindo a tecla Bem legal Bem bacana Olha só Nossa, é uma teclinha muito bem feita Plástico muito bom Pra você colocar É só você encaixar aqui Apertou Ele já vai travar Ele não vai nem fazer um barulho De que travou Então E agora eu vou ligar ele aqui E vou mostrar pra vocês As configurações de RGB Que ele tem Aqui Que é bem legal Bom Agora eu vou conectar ele aqui Com o celular Deixa eu mostrar pra vocês É só você colocar Esse adaptador aqui Onde você vai colocar os USB Que ele já vai tá conectando Facinho Com o seu celular Sem problema nenhum Olha só Já ligou E vocês tão vendo Que tá conectado aqui Com o celular E vamos lá Ó Ele já mudou A tecla aqui E vocês vêem que dá pra Teclar aqui normal Ó a velocidade dele Muito boa E ele tem várias Configurações de cores Vamos deixar aqui de lado Como é que tem aqui Ele no celular Só pra mostrar as cores Pra você E como que é a velocidade Da tecla dele Muito rápido Pra você tá mudando As cores É bem simples Ó Vocês tão vendo Que tem essas teclas aqui Que tem esse Meio que um solzinho Embaixo Que são as teclas Que você vai utilizar Pra tá mudando As cores do seu teclado Ou então Você pode usar Essas duas aqui Pra tá passando Pra próxima cor Mas enfim Vocês tão vendo aí No vídeo que tá piscando Mas na verdade Ele não tá piscando Aqui A olho nu Ele não tá piscando Tá certinho a cor Mas só que no vídeo Por causa da captura Ele vai tá Ele parece que ele tá piscando aqui Mas Mas ele não faz isso Pessoalmente Pra você tá mudando as cores É só você clicar FN E clica aqui em cima Pronto Ele já mudou aqui pro N Não sei Pra que que é Mas ó Ele tá Trocando a cor Toda vez que você clica no N Ele vai tá mudando a cor E aqui O próximo Próximo módulo de cor E você clica de novo Ele tem vários módulos de cores Ó Parou aqui E tá E voltou a acender E agora mudou Ele vai acendendo aqui Não sei Em que padrão que é Mas ele fica mudando de cor Aqui Você clica de novo E tem outro módulo de cor Parece que ele vai em zigue-zague E assim vai E você vai escolhendo aí O módulo de cor Que você quer Pra ele acender Em volta da tecla Que você tá apertando Ó Bem legal Gostei É um módulo de cor Bem legal Pra você mudar a cor Que você quer E aqui tem como ser Ó Aqui você também muda a cor É só clicar FN E tá escolhendo aqui O módulo de cor Que você quer Bem legal Gostei bastante E vamos ver Pra trocar Não Não é assim que troca Mas enfim Essa daqui é o módulo gamer Então Aqui ele vai acender Só o WASD Bem legal E Esses são os módulos de cores Bem legal E tem esse daqui Que ele fica Passando Você pode deixar ele mais rápido Aqui ó Ele tá passando muito mais rápido Ou você pode deixar ele bem lento Que ele vai tá passando lentamente E você pode colocar ele Pra passar bem lento E olha só Ele vai tá passando bem lentamente aqui Ele não vai ir tão rápido Igual ele tava Ó Ele deixou deixar ele na velocidade máxima Olha só E ele vai passar bem rapidão Bem legal Então Esses são os módulos de cores Esse foi o unboxing desse teclado É um teclado muito bom Gostei bastante Tem as teclas bem suaves Muito bom isso Tem aqueles teclados mecânicos Mesmo sendo mecânicos De qualidade boa Eles tem um som muito alto Um meio irritante As vezes eu não gosto Esse daqui tem um som bem confortável Muito bom E só ficou faltando Que ele não tem Aqui o ajuste de altura Que particularmente Eu gosto de usar Eu deixo o teclado Um pouco mais inclinado Pra mim é bom Esse daqui ele não tem Mas ele é um teclado alto Mesmo assim Olha só Ele é mais grosso aqui E é mais fino aqui Ele é um teclado mais alto Então não fica muito devendo Isso daí Mas no meu caso Eu gosto de um teclado mais alto Bom E aí O que vocês acharam Desse teclado Tá com a E quando ele ativa a função Normalmente tem umas luzes aqui em cima De um teclado normal E se você aperta o E se você aperta a tecla de caixa alta Deixa eu apertar aqui E mostrar pra vocês Vocês veem que ele acende de outra cor Que é pra mostrar que a caixa alta está ativa É um teclado muito bom Muito bonito Olha a cor dele Tem bastante configurações RGB Gostei bastante E Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber notificações de vídeos novos Manda aí Esse teclado aí Pro seu amigo que quer Que quer um teclado mecânico RGB barato Esse daqui É um teclado muito bom Excelente Pra você jogar Pra você fazer tarefas do dia a dia Pra você trabalhar Vai ser um teclado muito bom E ele tem uma qualidade excelente Bom Comentem aí O que vocês acharam Do teclado E deem sugestões de coisas Que vocês querem Que a gente traz aqui pro canal Pra vocês verem E comprar Sem problema nenhum Bom Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo